Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Qual que é a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 676? Qual será o valor da raiz quadrada de 1296? Fique com a gente neste vídeo que você vai aprender. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, cara, como é que a gente calcula uma raiz quadrada? Por exemplo, a raiz quadrada de 25, como é que a gente faz? Olha, é muito fácil. Basta você determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado exatamente 25. Ah, professor, isso é moleza. Eu sei da tabuada que 5 vezes 5 é igual a 25. Pois muito bem, então você já pode dizer que a raiz quadrada de 25 é o número 5, pois 5 é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 25. Beleza, professor? A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Achei muito fácil. Mas e a raiz quadrada de 676? Você pode fazer por tentativas. Você pode fazer várias tentativas até determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 676. Ah, professor, mas eu não sei que número é esse. Bom, você pode fazer tentativas, mas você também pode utilizar o método da decomposição em fatores primos. Como é que é isso, professor? É desse jeito, você coloca o número, no caso aqui, 676. Aí você coloca um traço assim do lado, beleza? Aí você começa a testar a divisibilidade do número pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2 e 676 é divisível por 2. Então vou colocar 2 aqui. Lembre-se, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. E quanto que é a metade de 676? A metade de 600 é 300, a metade de 70 é 35, a metade de 6 é 3. Então 300 mais 35 mais 3 dá 338. Professor, não entendi, foi nada. Ah, cara, se você quiser, você pode fazer a divisão no canto. Você vai dividir 676 por 2, você vai observar que o resultado é 338. Beleza, professor, como eu sei dividir, eu não terei problemas. Pois muito bem. A gente agora olha para o 338. Ele é divisível por 2, pois termina em 8. Então já vou colocar o 2 bem aqui. Quanto que é 338 dividido por 2? 300 dividido por 2 é 150. 30 dividido por 2 é 15. 8 dividido por 2 é 4. 150 mais 15 dá 165, mais 4 dá 169. Professor, eu não entendi como você fez com o cálculo mental, mas como eu sei dividir 338 por 2, se eu fizer a divisão, eu vou encontrar 169, né? Exatamente. Agora, veja que 169 não é divisível por 2, pois ele termina em 9. Como é que eu sei se ele é divisível por 3? Eu adiciono os algarismos e vejo se a soma é um múltiplo de 3. 9 mais 1 é 10, 10 mais 6 é 16. A soma dos algarismos é 16. 16 não é um múltiplo de 3, então 169 não é divisível por 3. O número primo que vem depois do 3 é o 5. Claramente, 169 não é divisível por 5. Um número natural só é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Não é o caso aqui. O próximo número primo natural é o 7. 169 não é divisível por 7. Depois do 7 vem o 11. 169 não é divisível por 11, você pode verificar. Se você continuar, você vai testar o 13. O número 13 é o número primo natural que vem depois do 11. 169 é divisível por 13. 169 dividido por 13 é igual a 13. Se você quiser, verifique. Como o 13 mesmo é um número primo, ele que vem para cá. 13 dividido por 13 é igual a 1. Essa parte acabou, pois encontramos o 1 bem aqui. O que isso significa? Isso significa que 676 é igual a 2 vezes 2 vezes 13 vezes 13. A gente pode escrever assim. 676 é igual a 2 vezes 2, que é 2², vezes 13 vezes 13, que é 13². Então, a raiz quadrada de 676 é a raiz quadrada desse produto aqui. Mas aí fica muito fácil, porque quem está ao quadrado multiplicando dentro da raiz quadrada sai perdendo o expoente. Então, esse 2² sai da raiz quadrada apenas como 2. E esse 13, como ele está ao quadrado, ele sai da raiz quadrada apenas como 13 sem o expoente. Assim, a raiz quadrada de 676 é 2 vezes 13, que é igual a 26. Espera aí, professor. Você está dizendo que o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 676 é o 26? Exatamente. Se você quiser, teste. Faça a multiplicação de 26 vezes 26. Você vai ver que dá mesmo 676. Esse é o uso do método da decomposição em fatores primos para calcular a raiz quadrada. Beleza, professor? Eu acho que estou entendendo. Você faz a decomposição em fatores primos do número. Depois, você pega esses fatores de 2 em 2, os escreve como potências com expoente 2. Aí, você calcula a raiz quadrada. Quem está ao quadrado dentro da raiz quadrada, sai perdendo o expoente. Aí, depois, é só multiplicar normal. Exatamente. Agora, vamos fazer o cálculo da raiz quadrada de 1296. Deixa eu apagar essa parte aqui e vamos lá. Agora, vamos brincar com 1296. Como ele termina em 6, ele é divisível por 2. Lembre-se, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. E quanto que é a metade de 1296? A metade de 1200 é 600. A metade de 90 é 45. A metade de 6 é 3. Então, o resultado vai ser 648. Mas, se você precisar, em vez de usar o cálculo mental, você pode dividir 1296 por 2 em um cantinho. Você vai ver que o resultado é mesmo 648. Como ele termina em 8, eu já sei que é divisível por 2. Quanto que é 648 dividido por 2? A metade de 600 é 300. A metade de 48 é 24. Então, o resultado é 324. Se você precisar, verifique. 324 termina em 4. Então, ele ainda é divisível por 2. A metade de 300 é 150. A metade de 24 é 12. 150 mais 12 dá 162. A metade de 324 é 162. Mais uma vez, se você precisar, verifique. 162 ainda é divisível por 2, pois ele termina em 2. A metade de 100 é 50. A metade de 62 é 31. Então, o resultado é 50 mais 31, que dá 81. 162 dividido por 2 é igual a 81. Como esse aqui termina em 1, ele não é divisível por 2, mas ele é divisível pelo próximo número primo natural, que é o 3. Eu sei disso porque 8 mais 1 é 9, e 9 é múltiplo de 3. Agora, quanto que é 81 dividido por 3? 81 é o mesmo que 90 menos 9. 90 dividido por 3 é 30. 9 dividido por 3 é 3. 30 menos 3 é 27. Professor, não entendi nada. Se você precisar, divida em um cantinho. 81 por 3, você vai ver que o resultado é 27. Agora, 27 ainda é divisível por 3. É um resultado da tabuada. 27 dividido por 3 é igual a 9, até porque 3 vezes 9 é 27. O 9 ainda é divisível por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3, até porque 3 vezes 3 é 9. E 3 ainda é divisível por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1, e acabou, pois encontramos 1 no pé desta coluna. Agora, a gente vai organizar esses fatores de 2 em 2. A gente vai dizer que 1296 é igual, juntando esses dois aqui, 2², vezes, juntando esses dois aqui, 3², vezes, juntando esses dois fatores aqui, 3², de novo. Então, a raiz quadrada de 1296 corresponde à raiz quadrada desse produto aqui. Quem está ao quadrado dentro da raiz quadrada multiplicando, sai perdendo o expoente. Então, esse 2² sai apenas como 2. Esse 2² sai apenas como 2. Esse 3² sai apenas como 3. Esse 3² sai apenas como 3. Então, a raiz quadrada de 1296 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3 é 36. Professor, quer dizer que o número que multiplicado por ele mesmo dá como resultado? 1296, esse número é o 36? Exatamente. 36 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 1296. Sendo assim, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 1296 é o número 36. E, neste vídeo, eu estou utilizando o método da decomposição em fatores primos para facilitar o cálculo de uma raiz quadrada. Normalmente, eu prefiro utilizar o método das tentativas. Porém, também é bom conhecer esse método aqui, pois ele nos permite simplificar alguns radicais. É, professor, eu acho que entendi. Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal calcular a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 324 e a raiz quadrada de 1024? Se você conseguir, deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho